Música TVI Notícias, oferecimento concreto Apollo e áudio music, instrumentos musicais Nos últimos dias, Itaperuna e região sofreram com as fortes chuvas Aqui na cidade, foi só o nível do rio Muriaé a baixar que os problemas começaram a aparecer Qualquer chuvinha é o suficiente para alagar várias ruas de Itaperuna E quando a chuva dá uma trégua, é hora de calcular os prejuízos e pedir por socorro Vários bairros necessitam com urgência de obras de infraestrutura Mas os próprios moradores já se cansaram de pedir por mais atenção Na manhã desta segunda-feira, nossa equipe de reportagem foi visitar o bairro Boa Vista Um dos mais prejudicados com o transbordamento do rio Muriaé Foram várias casas alagadas e histórias para contar Aí é muito complicado, tá muito complicado para a gente aqui É muito mato, é que eles não limpam, essas coisas tudo É ali a ponte ali também, que aterraram ali, não deixa a água descer Ficou muito complicado, tá muito complicado para a gente aqui Graças a Deus eu não perdi nada não, mas fica muito complicado Complicado por causa dos bichos que estão dentro da casa da gente Ah, principalmente cobra, para a gente que tem medo, nossa senhora, é muito difícil A senhora ficou ilhada, mas mesmo assim a senhora ficou dormindo na casa, assim, durante esses dias? Não, não, fiquei, fiquei ilhada, mas fiquei dormindo na minha casa Com os bichos? Com os bichos, olha De repente sobra uma cobra É perigoso, é complicado, muito complicado E essa água que sobe, que vem com o negócio de rata, essas doenças, braba A gente metia uma bota no pé e fiquei tranquilo Esperando, vigiando a água a noite inteira Minha casa não foi tomada pelas águas, mas as ruas ficaram cheias Não tinha possibilidade da gente sair De dentro da rua para sair para outro lugar E aqui está muito matagal danado O ônibus não passa aqui para a gente É difícil, a gente perde o ônibus lá para baixo Isso aqui está uma bagunça danada Mas como é que vocês convivem com essa situação aqui de abandono? A gente tem que conviver, não tem jeito A gente já pedimos, já fizemos abaixo de sinais e continua a mesma coisa Há quanto tempo a senhora mora aqui? Há 10 anos Sempre foi assim? Sempre foi assim Entra prefeito, sai prefeito, continua a mesma coisa Com essa construção da nova ponte, a esperança de vocês é que o bairro melhorasse, não é isso? É, mas está piorando Está piorando, porque aterraram ali e não tem como a água descer Aí em Poça vem tudo para cá, para a rua Em mais de 13 anos que eu moro aqui é sempre a mesma coisa Sempre a mesma coisa Agora então que arrumaram esse negócio da ponte lá Agora é que piorou mesmo para a gente aqui Piorou muito mesmo Isso aqui não melhora não, é direto assim Todo ano tem enchente aí, todo ano Mesma coisa O que vocês fizeram para poder pedir ajuda, para ter uma melhoria aqui no bairro? Olha, eu estou meio por fora, porque eu nem fico aqui direito, trabalho fora Aí o pessoal fala direto aí com o bombeiro, não dá um jeito não Aqui na rua Manuel Cordeiro Júnior, olha só, a situação também é bem complicada São vários buracos, rede de esgoto aberta Vou conversar com a Marilene, que mora logo aqui em frente Esse buraco, esse esgoto está entupido, Marilene? Está entupido, isso já tem uns dois anos Eu já fui na Secretaria de Obras, reclamei várias vezes Eles vieram aqui e falaram que não tem como se arrumar Que tem que trocar a rede de esgoto todinha Mas enquanto isso a minha casa fica interditada Não posso usar meu banheiro, nada Porque da descarga não vem, não sai da... O que você está fazendo para usar o banheiro? Eu uso da minha mãe aqui, entendeu? Porque a minha mãe mora ao lado, aí a rede de esgoto dela é da outra rua Mas essa rua aqui está tudo entupido Aí a prefeitura, eles vieram aqui, fizeram essa buraqueira todinha Aqui de vez em quando passa carro, fica agarrado ali, cai ali dentro E quanto tempo está essa situação aqui? Ah, já deve ter o quê? Uns três meses, entendeu? Mas com o esgoto entupido, já tem mais de ano E o que a Secretaria de Obras fala? Fala que tem que trocar a rede de esgoto todinha Que não compensa isso aqui, não tem como desentupir Entendeu? Só que agora na casa de outra moradora Aqui do bairro que a gente está percorrendo As ruas para mostrar essa situação Damiana, você estava me falando que esse pedaço aqui verde Onde o nosso cinegrafista está mostrando agora Tudo é esgoto, é isso mesmo? Esse é um esgoto a céu aberto Que vem lá da rua de cima Jorrando aqui na nossa casa Do quanto solta muito forte Fede, dá muito mau cheiro Muito mosquito, entendeu? É até perigoso para a gente E a prefeitura não vem fazer nada Não vê nada Só a época de política que vem fazer promessas É a única época que eles passam aqui dando tchau Você estava falando, Damiana Que em frente da sua casa tem outro terreno também Que você sabe que é o terreno da prefeitura Que é a informação que você tem E que eles poderiam aproveitar esse terreno Para fazer uma praça para as crianças Uma escola, porque aqui nesse bairro não tem uma escola perto Nós temos que pagar a van Que sabe que é muito difícil É tudo caro, entendeu? Tanto é que podia fazer uma escola alta Como é o 10 de maio O colégio alto Porque época de enchente Mesmo as crianças não estão estudando Entendeu? Investir mais na educação Fica esse terreno aí vazio Só vira uma lagoa Entendeu? Fica dias e dias para baixar a água Porque eles não vêm abrir o encanamento Que está tudo entupido Entendeu? Fica um espaço vazio Sem nada Só enfeiando o bairro A gente está vendo aqui logo na frente Está vendo essas árvores Que estão ali quase que água na metade Lama na metade Não tem nem água mais É lama ali pela metade A enchente foi até naquela Na pontinha daquela árvore ali Está vendo? Nas folhas Onde os galhos estão secos Para você ver a altura que é Isso daqui vira um mar Depois que fez aquele aterro Totalmente o mar As pessoas nem conseguem passar Só no bote mesmo Porque acaba praticamente tampando as pessoas Então a construção dessa ponte Realmente prejudicou os moradores aqui Prejudicou Eles falam que não Mas a gente sentiu a diferença muito rápido Porque a água subiu muito rápido aqui para a gente Antigamente a gente conseguia vigiar Ela ia subindo Outros lugares também foi aterrado Entendeu? Agora choveu Transbordou aqui em Chego Passando pelas ruas aqui do bairro Boa Vista A gente encontrou a casa É do senhor Adão Ele ficou até emocionado Ao ver a gente passar por aqui Olha só Eles moram aqui sozinhos Nessa condição Ele estava deitado E agradecendo muito a Deus Para a gente estar aqui Vou entrar aqui na casa do senhor Adão Senhor Adão O senhor mora aqui sozinho Senhor Adão Como eu pergunto Como eu pergunto Com o amor de Jesus Que não vou cuidar É toda minha vida Como é que está a sua situação aqui Senhor? Olha Tudo bem Com o nome do Pai E do Senhor também Então olha só O senhor Adão mora aqui sozinho O senhor fala do seu vizinho dele Ele mora aqui com tempo? Rapaz Só que eu estou aqui tem quatro anos Eu conheço ele aqui E essa casa é dele mesmo? Não, não Não é dele não Não Ele é alugado O senhor alugou essa casa? É alugado Graças a Deus Seita minha irmã A Deus O senhor trabalha? Sou trabalhador A Bruna é de ar O senhor trabalha com o que? Hein? O senhor trabalha com o que? Eu trabalho Pegando o saco Lá no Teixeirone Mareblu Aí o senhor alugou essa casinha aqui pra morar? É de muito tranquilo Eu alugou com Deus E o senhor asfalto O senhor também é vizinho? Ajuda ele aqui? Eu sempre passo aqui Dá uma força a ele Às vezes ele Tadinho Fica aqui Às vezes não tem Quem cozinha Aí eu dou um pratinho de comida a ele Eu moro sozinho Eu quase não tenho tempo De eu fazer as coisas Mas eu ajudo ele Ô senhor Adão Como é que o senhor faz pra comer aqui? O senhor almoça? Come? Janta? A conduta Comar pelo conduta Canta 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 Só queima mais Mas como é que o senhor almoça? Come aonde? Eu faço a comida aqui Vou almoçar Sopa O senhor faz? Cozinha pro senhor mesmo? É Mas tá faltando comida aí Ou tem comida sobrana? Bem como tem Com o Deus do Santo Graças a Deus não E o senhor asfalto O senhor também é vizinho? Ajuda ele aqui? Eu sempre passo aqui Dá uma força a ele Às vezes ele Tadinho Fica aqui Às vezes não tem Quem cozinha Aí eu dou um pratinho de comida a ele Eu moro sozinho Eu quase não tenho tempo De eu fazer as coisas Mas eu ajudo ele Ô senhor Adão Como é que o senhor faz pra comer aqui? O senhor almoça? Come? Janta? A conduta Com a comida Com o Deus do Santo Eu tô sem Que tem que ser Janta Cadê? Só queima mais Mas como é que o senhor almoça? Come aonde? Eu faço a comida aqui Eu vou no assopar O senhor faz? Cozinha pro senhor mesmo? É Mas tá faltando comida aí Ou tem comida sobrana? Bem como tem Com o Deus do Santo Graças a Deus não Olha só Realmente é uma situação Desumana É um senhor Que precisa De ajuda Ajuda da ação social Daqui do município Porque olha só gente É difícil a gente entrar Num lugar desse E se deparar Com uma situação dessa Seu Adão Você tem quantos anos? Seu Adão Com uma palavra De Deus do Santo Eu sou Aqui de Janeiro Lá, lá de lá Lá Rio, de Janeiro Aqui Lá de lá Aqui da Peruna mesmo O senhor sempre morou E vem alguém aqui Dar uma ajuda pro senhor Da assistência social Do município Alguém vem ajudar o senhor aqui? Com a pergunta Eu sou da minha irmã Suas irmãs? Ela tadinha Deus levou ela Ela morreu Ela vem aqui todo dia As irmãs da Péia aí E tem A Eva A Eva é sua irmã também? A Eva é sua irmã também? O quê? É o meu amor É minha mãe E o senhor tem família, senhor? Tem Muito grande Graças a Deus Cuidado E onde sua família mora? A minha família Bora com Deus E mora aqui Doce filhos da Péia Mas o senhor tem filhos? Doze filhos Doze? E cadê os seus filhos? Os filhos pequenos Trabalhando Com a Péia com o Deus do Santo Leandro Leonardo Miguel Precisa falar o nome Precisa falar o nome dos doze filhos aqui Seu Adão O importante é que agora o senhor precisa de ajuda Né? Rui Que benéfico Adeus Sob Obrigado Que você Nada Nossa obrigação de estar aqui Mostrando a situação Deste cidadão Desse trabalhador Que está com problemas Né? De saúde Problemas Que precisam ser resolvidos E muito rápido Vamos lá E a gente vai Continuar mostrando A situação Aqui do bairro Roubou a vista Depois Dessas chuvas Que nós tivemos Aqui em Itaperuna E em toda a nossa região Vamos acompanhar agora Indo lá na casa Do senhor Osvaldo Bom A gente está chegando aqui Na casa do senhor Osvaldo Para ele mostrar Como que ficou A casinha dele Depois dessa cheia Senhor Osvaldo Tem iluminação aqui? Está escuro? Acende a luz Para a gente fazer um favor Para a gente ter as melhores imagens Muito úmido Cheiro forte mesmo De umidade Barro Levantei minhas coisas Todas para cima Ontem foi difícil Até de eu mexer Com comida Aqui ontem Aqui a água A água Aí Não tem tempo De eu fazer nada Difícil Situação ruim Mas muito ruim mesmo Esse é o cozinho Para você mesmo Aqui né? O cozinho Graças a Deus Aí o que deu tempo De levantar algumas coisas Agora E esses fogões aqui Ficaram na água? Esse aqui ficou na água Aquele dia Eu ainda levantei Ele botei em cima da pele E depois eu arrei Que esse aqui Não está funcionando não Eu guardo ele Só para mim Colocar as vasilhas Mas é do tipo Que você está vendo aí A situação O senhor mora Só nesse cômodo aqui? Não Eu tenho aqui em cima também Mas não está terminado Ah tá Tem um segundo andar Mas o senhor não está morando lá ainda Porque não terminou Está em obra Tá E aqui Os seus móveis Todos pegaram água Estou vendo aqui A cômoda já está toda desmanchada Eu tirei a roupa todinha Que estava dentro dela Faz o vovôzinho Dá uma olhadinha Que você vê Claro Vamos lá Olha só Muita lama Muito lixo O que a água trouxe A água sempre traz Realmente muito lixo Vamos desligar a câmera agora Num cadinho Só para a gente subir Porque aqui é perigoso para subir A escada é muito curta Então agora estou aqui No segundo andar da casa Do senhor Oswaldo O senhor Oswaldo É mais um cômodo Que está em construção O senhor está dormindo aqui Provisoriamente Estou dormindo aqui Mas aí naquele dia Da enchente Ficou ruim Eu querendo descer lá embaixo Aqui em cima Não tem banheiro E fiquei Fiquei perdido aqui Porque a situação Está muito difícil O senhor mesmo Está fazendo essa obra Eu mesmo E aqui o senhor Colocou as suas roupas A gente pode ver ali Olha só As roupas do senhor Oswaldo Todas ali Jogadas Para poder sair da água É Para sair da água Ali está meus documentos Está tudo ali Na casa dele Também foi feio É Mas É Colocou o senhor Só vem aqui Para o senhor falar com a gente Deixa eu passar aqui É bem apertadinho O senhor Oswaldo Sua casa também foi atingida Acabou Perdeu tudo Atingiu A geladeira Acabou Olha lá Tudo molhado Tudo acabado Não deu tempo Do senhor tirar E subir Não deu tempo De tirar não No caso Não tinha como subir Muito rápido Muito rápido Ele aí Mora aqui Olha Coisa minha Que ainda conseguiu Tirar ainda Nem é minha Que ele me ajudou Ainda Mas não deu tempo Mais não Acabou TVI Notícias Oferecimento Concreto Apolo E Audio Music Instrumentos Musicais E pakinden E E I